E parabéns pra nós A camisa oficial do Londrina Esporte Clube O nome da moça ganadora E vamos entregar que é a Ipana Que foi a grande ganadora da camisa da Carilho Esporte Também do Palavra de Londrina Parabéns a todos os organizadores Nessa grande festa, na grande final da Copa de Londrina Espetáculo continua por aqui A gente não é preparado pra ganhar, né? Infelizmente não deu por outros fatores Mas a gente tenta fazer o nosso melhor Porque é o que a gente pode fazer E o nosso time, embora faltam um pouco As peças devem estar, né? Mas o nosso time é muito forte Mostra a força do nosso lembro Nós estamos perdendo pro campo, entendeu? Então, um grande jogo, um grande jogo pra todos Parabéns, parabéns mesmo pra você hoje Se tivesse um roleiro aqui Foi o melhor hoje Foi o melhor hoje Lembrando pra você, galera Que não é inscrito no canal Vamos se inscrever lá no canal, beleza? O Acopiano sem o apoio na grande final Garé Caspir, Sacoloma Avenida Graças a Deus